Eu gosto sempre de acordar cedo. Acordo sempre às seis horas da manhã, pra me aproveitar bastante o dia todo. Eu acordo, vou fazer café, vou cuidar das minhas obrigações caseiras. E depois, se é dia de ginástica, eu vou pra ginástica. Se não for, eu vou pra praia tomar banho de mar. Eu sou veidosa. Gosto de me aprontar até pra ir na ginástica. Eu me apronto. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, cinco. Tem 13 anos que eu faço ginástica e tem sido muito bom pra minha saúde. E melhor ainda que eu tenho muita amizade lá com as pessoas. Quando eu era criança, eu gostava muito de atividade, fazer exercício. Eu trabalhava em serviço pesado, com meu pai e minha mãe. E daí, eu continuo gostando de fazer exercício até hoje. Só que agora eu mudei pra cidade que tem praia. Minha vida mudou completamente. Eu faço ginástica, tomo banho de mar. E por aí vai. Quando sou convidada pra alguma coisa diferente, eu vou fazer minhas aventuras. E não paro de pensar nisso. Meu nome é Elza Bessoas da Lima. Eu tenho 85 anos. E aí vai. Lançando Bessoas. Guerrências de membro de mar. Melhor, quem entre as pessoas. Mais apenas para casa novamente. Aqui fica com esse petit motheque. Meu nome é Léga. Meu nome é Pessoa da Lima. É muito legal Estou muito bem, graças a Deus Eu falo que sou do amor Do amor decidido Que eu não tenho esse negócio comigo De ficar me martirizando coisas passadas Eu não penso em passado Eu penso amanhã É pra frente que a gente tem que pensar, né? É isso aí Nós vemos por aí Sempre sorrindo pra vida É isso aí Não é? É isso aí A CIDADE NO BRASIL